Música Conhecendo o pessoal, a gente não conhece muito, vamos aqui, conhecendo o pessoal Tudo bem? Seu nome? Peraí Tudo bem? Seu nome? Camila Camila Já tinha a vida de um churrito de nossa ou não? Não Não O que que é? Alta, tranquilo Quer que eu te levo? Não? Não Você vem com o que Camila? Com o marido Com o marido? Você é muito simpática Obrigada Obrigada Ainda bem que a gente tem a roupa aqui, né? É Ainda bem Você está bem incomodada, não está? É, está um cheiro meio ruim aqui Seu cabelo é tão bonito, é galhier? Não Você mora aqui perto ou não? Não O sapato é tão bonito Obrigado Obrigado, de nada Você está incomodada com alguma coisa? Fala, Camila É um cheiro, não estou Um cheiro? Tá O que você quer que eu faça aqui? O que você quer que eu faça? É um cheiro do que? Fala Eu não sei se o seu tênis está ali Você é cheiro do cocô? É É mesmo Está bem ruim Eu já converso com você, tá bom, Camila? Eu converso Seu nome? Beatriz Beatriz, é mesmo, o nome da minha filha Camila, né? É Beatriz Beatriz, e quais são esses dias da semana? Sim Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Sábado e domingo, está faltando algum ou não? Não Não, está tranquilo, não é? Está certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Está certo, pelo favor? Não Não? O que está faltando? Segunda, terça, quarta, quinta Só Segunda, terça, quarta, quinta Chum Chum E tu São quantos dias que tem a semana? Sete Sete, quais são? Segunda, terça, quarta Quinta Sou Depois a quinta é o que? Sábado Sábado, não é? É É só a quinta, quinta Quinta Sou Sou Fala para ela, que está errado Fala para ela, mulher Está errado Segunda, terça, quarta, quinta Sou Entendeu? Não Não, por quê? Depois a quinta é o que? Fala Fala Vamos lá Vamos lá, vamos conhecer aqui Tudo bem? Qual é o seu nome? Qual? É a primeira vez em seu hipnose? Você vê o que tem aqui? Legal, está gostando? É bom, né? Estou legal É O que aconteceu aí? Sim Está estranho aí o negócio, né? Está Legal Tranquilo então, tá? Daqui a pouco a gente fala Prazer, vem aqui no show, viu? Tudo bem? Tudo Tudo Não Pega o seu nome Diego Primeiro com quem? Oi? Primeiro com quem? A mamãe e o papai Não 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 Por que é que está um quinto? Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Acho que 26 26 Legal Primeira vez em seu hipnose? Sim Mas você sabe que menor de 15 não podia subir o palco, né? Não pode Não Bem-vindo, tá? Tudo bem Um pó Chamado pó hipnótico Tudo bem? Legal Esse pó Toda vez que a gente joga no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente Sabia? É bom, né? O cheiro, né? Legal Tá gostando do show? Tá gostando do show? Tá olhando Não Olha, duas vezes Apalhou o show Já foi Tá gostando do show Tudo bem? Está bem incomodada, né? A gente tem duas opções aqui Tá? Ou você quer ficar conversando comigo O que você quer? Senta aqui mais perto da cadeira Vem pra casa Senta direito aqui Eu não vou chegar todo perto Vem pra cá Isso Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Você está cheio de pó em Pinote Esse pó aqui Se você joga no rosto Você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Ou joga no rosto Vou tirar isso aqui Eu vou tirar de presente Esse pó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri